Bom dia de verdade, é isso aí, ó, tenho promoção hoje pra você especial, a gente vai chegar aqui no Carrefour, é isso aí, a promoção da TIM, é isso aí, TIM Controle, oferecendo pra você o que é qualidade pra você, ó, a qualidade está aqui, ó, já vou logo avisando que é ilimitado, é isso mesmo, ilimitado, ligações pra qualquer operadora do Brasil hoje, ilimitado por apenas R$ 49,99, é isso aí, a TIM oferece essa qualidade pra você com WhatsApp ilimitado, até 5GB pra você ter internet, e por muito menos, e por muito mais, você vai pagar só R$ 49,99, é isso aí, por mês, é muito fácil, prático e econômico, é só você chegar pra cá e comem conosco a nossa promoção, é isso aí, você pode visitar as redes sociais, pra poder você visitar também através do Facebook, no Twitter, no Messenger, e até do Instagram, é isso aí, muito fácil, muito prático e muito econômico pra você chegar aqui e conferir com a gente aqui, ó, é só você procurar uma das nossas consultoras, é capaz de falar, ó, as nossas consultoras estão aqui pra poder oferecer pra você hoje, hoje, o melhor do time controle pra você, é isso mesmo, estamos juntos aqui, misturados, você, minha amiga, vem pra cá, ó, vem pra cá, que hoje é dia de conferir hoje, grandes promoções pra você, hoje tem o time controle pra você, R$ 49,99, notícia R$ 49,99, ilimitado, ok?